E aí guerreiros e guerreiras da segurança privada, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança, profissional de segurança, canal aqui desde 2015, trazendo conteúdos todos os dias para você, vigilante de todas as extensões desse nosso Brasil aqui, hoje não vai ser diferente, antes de entrar no assunto principal peço para que você deixe o seu like, deixe o seu comentário se você gostar do vídeo e mais importante, compartilha esse vídeo aqui com alguém da área da segurança privada, que você conhece, que isso é muito importante e ajuda aí a impulsionar o canal, vamos ver se o ano que vem agora que a gente consegue chegar aos 100 mil inscritos, espero que consiga e daí para mais, sempre espalhando conteúdo de qualidade para profissionais de segurança. Bom, confira também os nossos parceiros, o link está na descrição do Clube de Tiro G16, é um clube de tiro 24 horas aqui em São Paulo, Tapaquena, região metropolitana, Baixada Santista Capital, é muito interessante, tem descontos exclusivos para vigilante, e os nossos cursos online estão em instrutorpolicies.com, beleza? Feitas as apresentações, dados, recados, vamos ao tema do vídeo. Este final de semana agora, mais especificamente ontem, eu fui assistir com o meu filho o filme do Homem-Aranha sem volta para casa, Spider-Man No Home. E o que tem a ver isso com a segurança privada? Alguns vão falar, pô, ele está ficando louco, vai virar canal de games, de quadrinhos, de filmes. Não, não é isso não. Apesar de eu gostar muito de games, de quadrinhos, de filmes e séries, eu queria fazer uma analogia do que tem a ver o Homem-Aranha, o que tem a ver o Spider-Man, e esse filme me abriu a memória para isso, com o vigilante, com o nós da segurança privada. Não vou falar que o vigilante tem superpoderes, nem que o vigilante é superforte, nem que o vigilante combate o crime, não é nada disso. Esse filme tem uma crítica às coisas que acontecem ali, você pode analisar que tudo que o Homem-Aranha faz, eu não vou dar spoilers para o filme aqui, então fiquem tranquilos, tudo que o Homem-Aranha faz, independente se ele está fazendo com boa vontade ou não, se ele está fazendo de bom grado ou não, dá errado. Ou seja, ele sempre está errado. Ele, para reverter certas situações, ou para tentar fazer o certo, ele toma uma atitude que dá errado e desencadeia outras coisas erradas. Quando ele vai arrumar, dá errado de novo. Quando ele vai dar errado de novo, independente do que ele faça, tudo dá errado. Tudo sempre está errado e ele sente um alto peso por isso. E nos remete ao nosso dia a dia da segurança privada, que às vezes se você abordar alguém, você está errado. Se você não abordar alguém, você está errado. Quando você atende a pessoa de certa forma, você está errado. Quando você não atende, você está errado. Se você vai lá e fala algo, você está errado. Se você não fala, você está errado. O vigilante, quando sorri, é porque ele é muito simpático, ele está dando brecha para a criminalidade, está errado. Quando ele não sorri, ele é muito brucutu, não serve para o mercado, ele está errado. Então, os acontecimentos que tem nesse filme e com o Homem-Aranha em geral, de independente do que você faça, você sempre está errado, me remeteu à nossa categoria. E o que faz ele, em algumas cenas do filme, os familiares dele, outros personagens, que eu não vou entrar em detalhes aqui, faz meio que ele decidir de que ele tem que fazer o que é correto, o que é ético. A atitude certa, independente do que vão pensar, independente das consequências que vão vir, você tem que fazer o que é certo, igual a nós, na nossa categoria. independente se A ou B, se o colega de trabalho, se o fulano, se não sei quem, se alguém vai te reconhecer ou não, se a sociedade vai te reconhecer ou não, exemplo é que tem, né? Ele mesmo faz o bem, mesmo dele tendo feito o bem, ele está sendo taxado, no começo do filme, como um criminoso. Mesmo ele tendo feito o correto, estão lá infernizando a vida do cara. É a mesma coisa, às vezes você vai fazer uma atitude que você fez o correto, você salvou alguém, você ajudou alguém no posto, mesmo assim você está saindo como errado. Isso acontece muito na nossa profissão de segurança privada, como também acontece na segurança pública. Então, a mensagem que fica, não só desse filme, mas também para nós, da segurança privada, é que não importa o que a mídia vai pensar, o que o seu patrão vai pensar, o que os seus colegas de trabalho vão pensar, o que os outros vão pensar, você tem que fazer o que é correto. Correto é você ficar acordado, correto é você ajudar alguém, correto é você fazer as coisas éticas e corretas. Aquilo que você aprendeu do seu pai, da sua mãe, aquilo que você aprendeu no curso de formação, aquilo que você aprendeu na sua vida, de tomar as atitudes corretas e sempre fazer o bem, ajudar as pessoas, sempre ver o lado bom das coisas. Só que hoje em dia, infelizmente, a gente vive em uma sociedade que o bonito é ser esperto, o bonito é ser malandro, o bonito é chegar atrasado, o bonito é faltar, o bonito é bater de frente, o certo é o errado. E eu sou uma dessas pessoas que sou contra essa nova cultura de que o certo é ser o espertalhão e o certo é ser errado. Eu acho que o certo é nós fazermos aquilo qual nós aprendemos desde criança, pelo menos meu pai e minha mãe me ensinaram a forma correta de agir, nunca pegar nada de ninguém, sempre ter responsabilidade com as minhas coisas, com as minhas tarefas, com as minhas missões. O quartel me ensinou a mesma coisa, a religião, eu sou de fé cristã, também sempre me ensinou a mesma coisa. E não importa o que os outros vão pensar, nós temos que fazer o certo. E outra, não vou fazer o certo só com os outros que estão vendo, porque eu não tenho que ficar preocupado com a opinião do meu patrão, com a opinião dos meus colegas de trabalho, com a opinião dos meus familiares, com a opinião da sociedade. Eu tenho que fazer o certo, porque é certo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não gostou, também pode deixar seus comentários, dê sugestões para novos vídeos de segurança privada aqui. Sua vida é sua prioridade e com grandes poderes, exigem grandes responsabilidades. Falou, fui!